Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e a gente tá vendo um movimento muito forte aí de adesão às criptomoedas por investidores mais conservadores e empresas então vamos ver aqui os dados que falam a respeito disso como isso pode impactar o mercado e qual ação a gente deve tomar pra poder ganhar dinheiro diante desse cenário, obviamente mas é claro, antes de tudo se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like no vídeo, assim você ajuda bastante e o primeiro link aqui na descrição é do robô de operações que eu uso que utiliza uma inteligência artificial pra fazer lucro com criptomoedas então ele faz aí operações dentro da Binance e trabalha com outras duas corretoras também eu utilizo essa plataforma desde 2020 e realmente tem resultados aí fantásticos tanto é que parte da minha renda, parte daquilo que eu ganho no mercado cripto vem tudo aí desse robô de operações então se você quiser conhecer, acessa aí, tá? você não paga licença de uso, é apenas uma porcentagem do lucro, tá? então vamos lá então vou compartilhar aqui com você, olha só o ocorrido, né? então investimentos em fundos de criptomoedas disparam 961% isso é um movimento natural, aponta o especialista no caso especialista aqui em questão é o senhor Alexandre Vassarhelli que é sós fundador da BLP Asset tá? então a gente teve esse crescimento avassalador, veja só pela quarta semana consecutiva investidores alocam capital em fundos com exposição a criptomoedas somando 742 milhões de dólares em aportes no período os dados são do CoinShares além disso, o total de ativos sob gestão desses fundos no acumulado anual é de 961% maior ou seja, a gente está falando de 1000% aumento de 1000% você tem noção disso? é 961% maior em relação aos meus períodos de 2022, tá? então vamos lá o Bitcoin, ele foi feito para ser dinheiro foi feito para ser uma moeda do dia a dia mas ele não funciona dessa forma e ele não tem como funcionar nos parâmetros atuais ah Marcos, mas e se o Bitcoin fosse utilizado apenas por um país? um país inteiro olha, se fosse por um país, por exemplo, do tamanho do Brasil a rede ia ficar travada não ia funcionar e se fosse só um estado, assim se pegasse só um estado do Brasil o estado de São Paulo não ia comportar as transações e se fosse só uma cidade grande Nova York cidade de São Paulo né, alguma assim também o Bitcoin não comportaria que todas as transações de uma grande cidade uma das top 10 cidades mundiais, por exemplo utilizassem só Bitcoin como transação então o Bitcoin não tem essa capacidade e... e ainda que a gente observa que o Bitcoin, ele se desafogou muito depois da criação da Light Network tá, então gente 2017 quem tava negociando Bitcoin sabe a dureza que foi aquela alta, massiva aquela loucura e simplesmente você... tinha uma empresa na época, né que fazia recarga de celular com Bitcoin olha só o pepino que eles arranjaram o cara, ele ia fazer uma recarga de celular com Bitcoin só que a transação custava você ia recarregar 15 reais mas você pagava 50 pra poder recarregar pra poder fazer a transferência e recarregar o seu celular sem contar que o dinheiro demorava às vezes 2, 3 dias pra chegar 2017 foi uma fase terrível e... se não fosse a criação da Light Network não ia desafogar isso tudo a Light Network também tem uma capacidade limitada tá, não pense que ela pode ser utilizada diante de uma adoção massiva mas o que eu queria dizer pra você é que apesar do Bitcoin não ter capacidade para ser utilizado em larga escala ainda assim o mercado das criptomoedas está crescendo de forma avassaladora gente o Bitcoin ele pode não ser mais uma moeda que se tem o objetivo atual de ser uma moeda do dia a dia mas ele é uma excelente reserva de valor isso porque é fácil de você transportar você pode ter por exemplo essa daqui é uma Trezor T sempre confundo qual que é Trezor T qual que é Trezor Run mas enfim, é uma Trezor essa daqui essa daqui é só uma chave de acesso se eu perder a minha senha se eu perder esse aparelho eu com as palavras de segurança eu posso recuperar o acesso à minha carteira então só preciso ter um papel com umas palavras ali anotado entendeu? ou algum dispositivo, enfim e tá tudo resolvido é bem mais fácil, prático e rápido do que trabalhar diretamente com ouro sem contar que ouro pode ser infinito os caras podem simplesmente achar um lugar aí cheio de ouro que não se sabe exatamente como vai ser então assim eu não vou dizer que ele é melhor do que ouro mas ele é mais fácil, prático e rápido em vários aspectos ainda você considera que o Bitcoin é finito você tem uma quantidade de 21 milhões de unidades ele é descentralizado ou seja, não tem um governo que vai decidir ah, vamos imprimir mais Bitcoin aqui imprimir, né vamos gerar mais aqui vamos bloquear Bitcoin aqui vamos fazer... não tem um negócio chamado consenso chega um maluco lá fala assim olha gente eu tenho essa proposta pra mudar isso no código do Bitcoin vamos mudar? o que acontece? tem um chamado consenso as pessoas podem aceitar ou não aceitar aquilo se mais de 50% da rede aceitar basicamente 50% mais 1 aceitar a mudança entrar em consenso aquela implementação roda aquilo lá funciona entende? então é a coisa mais democrática do mundo o governo não pode ver quanto Bitcoin você tem na sua carteira não pode bloquear muito menos tirar da sua carteira então é uma reserva de valor excepcional como nunca vista antes na história da humanidade a não ser que tenhamos tecnologias ocultadas aí do passado, né eu acredito que isso aconteceu mas na nossa história atual a gente nunca viu nada parecido e o que acontece é que embora ele não tenha atendido e talvez não vá atender o seu objetivo original que seja um padrão monetário para a negociação do dia a dia ainda assim a gente está vendo um crescimento avassalador de utilização de Bitcoin e altcoins no contexto geral para especulação e atividade de trade no contexto geral como se fossem ações e tudo mais então embora essa situação toda não tenha saído como esperado como o programado como o objetivo inicial ainda assim se saiu muito bem então os investidores conservadores e as empresas e todos aqueles que tem um medo lascado do Estado e quem é que tem medo do Estado? são aqueles que tem mais a perder então quem tem bens no nome quem tem carro casa propriedade no próprio nome empresas que estão sujeitas aí ao governo então essas pessoas especificamente elas tem muito a perder diante do avanço governamental então uma incerteza regulamentar uma incerteza regulatória é algo que é muito ruim eu tenho uma empresa aqui eu vou desenvolver um produto em bitcoin daí simplesmente eu contrato funcionário eu desenvolvo sistema loco tecnologia chega o Estado amanhã e inviabiliza o meu negócio seria terrível um negócio desse então investindo através de um fundo existe um certo tipo de proteção para esses investidores os mais conservadores e eles não tem medo de bitcoin esses investidores não tem medo de criptomoedas parte talvez até tenha mas eles tem medo do que o Estado pode fazer e eles se sentem mais seguros dessa maneira vale a pena investir através de um fundo? não vale o fundo ele vai te cobrar taxas muito maiores do que se você mesmo fizesse a compra ou a transação o fundo ele vai te cobrar gerenciamento o fundo ele não vai te permitir sacar seu bitcoin bitcoin é seu tecnicamente é seu mas com o fundo você não pode ter acesso àquilo que é seu entende? diretamente não é seu de verdade então os fundos que trabalham com criptomoedas que tem exposição em criptomoedas vão empurrar demais esse mercado não é o fator decisivo não é o fator que vai fazer uma guinada de 180 graus mas é algo que pode influenciar positivamente a adoção das criptomoedas num contexto geral tá certo? então é isso muito obrigado por assistir se inscreve aí deixa um like também por favor e o link aí na descrição robô de operações dá uma passadinha lá pra conhecer tá bom? até mais